Vou abrir e depois... Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite do Portal Juristas. A honra de estar aqui com todos vocês, junto dos nossos ilustres, debatedores, especialistas. O som está bacana, pessoal? Está ótimo. Está? Está. Estou ouvindo um pouquinho de eco, mas... Está bem. Um pouquinho de eco. Tá. A gente está aqui com todos vocês, junto com nossos ilustres, debatedores, especialistas. Doutor Paulo Furtado, juiz da segunda vara de falência e recuperação do Tribunal de São Paulo. Doutor Romero Feitosa, juiz da vara de feitos especiais de João Pessoa, Paraíba. Doutor Leonardo Marques, promotor de justiça do Estado do Rio de Janeiro. Doutor João Bernardo Keppen, advogado criminalista, que atui em diversos casos relevantes, sobretudo, ultimamente, com essas questões de lava jato e afins. Doutor Rafael Lima, advogado criminalista, que também atua em casos interessantíssimos, também, nesse cenário de lava jato e afins. Gostaria de agradecer também a todos os apoiadores do evento, ao IBDE, ao CMR, ao Ibajud, e todos os amigos que estão aqui presentes nos acompanhando nessa noite. Bom, o tema do debate de hoje são os crimes falimentares, tema esse que dificilmente é tratado nos debates, nas lives, quase não temos literatura que trata do tema. Inclusive, aqui, quero parabenizar e já fazer uma chamada para o lançamento que teremos em breve, que é do livro sobre Direito Penal Recuperacional, que é uma construção conjunta de vários pensadores, criado a partir de troca de ideias do desembargador Mário Ramidoff, do Tribunal de Justiça do Paraná. Também temos o doutor Paulo Furtado, que comentou e também fez vários apontamentos, apoiando, né? E nós, do IBDE, que debatemos, discutimos, assim, vamos construindo com alguns pensamentos e ponderações, apoiando esse trabalho, essa obra que vai ser lançada. Antes de iniciarmos os debates, cabe tecer alguns comentários. Está com eco, pessoal, o volume? Para mim, está. Está com eco? Um pouquinho. Tá, é para mim também está aqui. Bom, vamos lá. A nossa lei 11.101, que recentemente comemorou 15 anos, ela regula a recuperação judicial, extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, como a maioria, todos nós aqui, conhecemos, né? Nela, estão tipificados os chamados crimes falimentares, tema do debate de hoje. Entende-se por crimes falimentares, aqueles que decorrem de qualquer atividade fraudulenta, praticada pelo devedor ou terceiro, que resulte ou possa resultar em prejuízo aos credores da empresa falida ou recuperanda. Esses crimes podem ser cometidos, cabe mencionar aqui, antes ou depois da sentença que declara falência, que concede a recuperação judicial ou que homologa a recuperação extrajudicial. O que eu ressalto aqui, nesse momento, é que sem essa decisão, e me corrijam, caso esteja errado, eu tenho vários penalistas aqui presentes, magistrados, enfim, que sem essa decisão, não há que se falar em crime falimentar, podendo as condutas citadas serem caracterizadas como crimes de outra natureza. Isso, nossos doutores, criminalistas, aqui presentes, especialistas no tema, podem tratar com mais propriedade essa questão. O que temos aqui, portanto, são que os crimes falimentares tipificados na referida lei de falência e recuperação judicial, elas podem ocorrer tanto antes quanto depois dessa decisão. Contudo, não é necessário que haja o trânsito em julgado da sentença declaratória de falência, ou concessiva de recuperação judicial, ou questão extrajudicial. Já bastando, dessa forma, que seja uma decisão, ainda de primeiro grau, para que se caracterize esse crime falimentar, é, a partir de algumas condutas que estão descritas em lei. Claro que, cabendo, eventual, ainda eventual, recurso dessa decisão de primeiro grau. Esses crimes falimentares que estão previstos na 11.101, né, elas são passíveis de punições que vão desde penas de multa, detenção e até mesmo penas de reclusão. A título de ilustração, aqui, podemos mencionar o artigo 181 dessa lei, que prevê como possíveis efeitos da condenação por crimes falimentares, podemos citar aqui o seguinte, que seria a inabilitação para o exercício de atividades empresarial, o impedimento para o exercício de cargo ou função em um conselho de administração, diretoria ou gerência das sociedades sujeitas à lei de falência e recuperação judicial, e a impossibilidade de gerir empresa por mandato ou por gestão de negócio. Ressalto ainda que esses efeitos não são automáticos, como bem os nossos doutores provavelmente vão esmiuçar e detalhar mais essa questão aqui. Podendo ser decretados, como mencionei, pelo juiz nessa sentença, desde que motivados e podem perdurar por até cinco anos após essa extinção de punibilidade. percebe-se, assim, que essa lei, 11.101, lei de recuperação e falência, ela adotou uma posição rigorosa na tipificação e sanção dos crimes falimentares, e decorrente dessa inobservância de regras legais e de boas práticas, na maioria das vezes até da escrituração e de registros contábeis desses empresários. O empresário e as sociedades com problemas financeiros que fazem uso desses remédios previstos no 11.101, eles devem ficar atentos à legislação específica, a fim de evitar que se cometam esses crimes falimentares. percebe-se aqui que é pertinente o desenvolvimento de maiores estudos sobre o tema, visto que as controvérsias e lacunas ainda existentes, que muito bem foram mencionadas até no decorrer da semana, dentro do grupo que foi criado ali, o pré-debate, principalmente no que tange na parte não criminal da lei, para que possamos melhorar e entender esses crimes arrolados nessa lei 11.101. Penso ainda mais que o fruto desse nosso debate de hoje é tentar entender esse mecanismo e entender melhor quais são os crimes falimentares e as suas particularidades desses atos. Quem pode cometê-los? E quais são as penas previstas? Não só na lei 11.101, mas nos demais desdiplomas legais, enfim. E o que poderia ser melhorado nesse sistema, tendo em vista que existem essas lacunas? Diante desses comentários, eu gostaria de passar a palavra para o doutor Paulo Furtado, magistrado da Segunda Vara de Recuperação e Falência de São Paulo, que muito nos honra com sua presença essa noite aqui conosco. Doutor Paulo Furtado, a palavra está com a vossa excelência. Paulo Furtado, a palavra está com a vossa excelência. Paulo, está no mute aí. Agora sim? Obrigado, Leonardo, pela dica. Então, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado a doutor Irine, obrigado pelo portal Juristas pelo convite É um prazer estar aqui debatendo um assunto tão relevante Com colegas da magistratura, do Ministério Público e da advocacia E a riqueza do debate é exatamente porque essas perspectivas diferentes de cada um de nós Pode resultar num aperfeiçoamento daquilo que é praticado E até numa proposta de alteração legislativa, já que se debate tanto a alteração da Lei 11.101 Achei muito oportuna a introdução que a doutora Irine fez Trazendo alguns pontos a respeito da nossa lei, da teoria Mas, na realidade, eu como juiz de uma vara de falências e recuperações judiciais Com competência criminal, porque em São Paulo, por regra de organização judiciária A vara de recuperações e falências também tem a competência para processar e julgar as ações penais falimentares Eu posso dizer que existe uma distância muito grande entre os propósitos da lei e aquilo que constou do projeto de lei e a prática Então, se nós lermos o relatório do senador Hamstebet, que é levado ao Senado Federal Na proposição legislativa de alteração da nossa lei de falência Nós temos como um dos objetivos da nova lei falimentar Um maior rigor dos crimes falimentares Existe uma preocupação com a sensação de impunidade que havia no regime anterior Com uma verdadeira quantidade de prescrições em ações penais Que acabava levando a um processamento inútil de ações penais Que resultavam, na maioria das vezes, em prescrição Então, o legislador, o projetista, resolve aumentar as penas Resolve estabelecer condutas penais Tipificar algumas condutas Resolve aumentar as penas Estabelece como propósito da lei, então, este maior rigor penal Essa necessidade de maior severidade Por quê? Porque ele constatou que cada vez mais Os efeitos dos crimes falimentares atingiam valores mais expressivos E uma quantidade de vítimas cada vez maior A sociedade de economia atual, massificada Acaba gerando, muitas vezes, prejuízos Que não eram aqueles que poderiam ter ocorrido Sob a vigência do decreto-lei 7661 de 45 Só que existe uma distância muito grande Pelo menos eu falo pela minha experiência E aí, acho que os demais integrantes desse debate Também podem mencionar a sua experiência Eu percebi, nesses cinco anos de atuação na Vara Uma distância muito grande entre o ideal E aquilo que se concretizou Para dar um exemplo da minha atuação em processos penais falimentares Eu sentenciei, nesses cinco anos Cerca de 12 ações penais falimentares Portanto, é um número muito pequeno Dessas 12 ações penais falimentares Eu queria destacar dois casos Porque são dois casos inusitados Pelo menos na minha experiência E que mostram que a lei Ela tem sido, na prática Aplicada muito aquém daquilo que propunha o legislador O primeiro caso Ele se refere a uma hipótese de crime ocorrido Durante a recuperação judicial Então, eu chamo a atenção disso Por quê? Porque durante a recuperação judicial É feita toda uma estrutura de fiscalização de atividade do devedor Por meio do AJ Por meio do Ministério Público Porém, muitas vezes Não se aponta a prática de crime Durante a recuperação judicial Existe toda uma preocupação a respeito do plano De como fornecer informações para os credores De como preparar uma Assembleia Geral de Credores E muitas vezes não se aponta aquilo Que também é papel do administrador judicial Que é apontar eventual prática de crime Ocorrido durante a recuperação judicial A doutora Irine bem mencionou Não existe crime apenas na hipótese de falência Quando é decretada a falência Mas também pela existência de um processo de recuperação judicial E há um caso, então, que foi objeto de julgamento Em que a fraude contra os credores Ocorreu no curso da recuperação judicial E essa fraude foi descoberta E aqui quero até destacar o papel do representante do Ministério Público Porque o representante do Ministério Público O promotor de justiça atuante naquele caso Ele detectou que uma marca Uma marca que havia anteriormente sido de titularidade da recuperanda E que era fundamento econômico Uma premissa econômica do plano Era colocada no plano como o principal ativo da devedora E, portanto, era usado como o principal fundamento Para os credores aprovarem o plano E a partir de uma investigação realizada pelo Ministério Público O que se constatou é que essa marca já havia sido cedida a terceiro Então, era nítido o intuito fraudulento desse devedor No sentido de obter a aprovação do plano Mediante este artifício Mediante a utilização de uma marca Que já não integrava mais o seu patrimônio E digo que é um caso inédito e inusitado Porque em nenhum outro caso Em nenhum outro caso Eu vi uma atuação Quer do administrador judicial Quer do Ministério Público Indicando de forma ostensiva clara A autoria de um crime no processo de recuperação judicial Então, salvo engano Salvo algum equívoco da minha parte Foi o único caso em que houve essa constatação E que gerou a ação penal falimentar Esse caso até foi muito curioso Eu vou confessar Porque aqui é uma particularidade Esse caso foi o primeiro caso Primeira audiência que eu realizei Quando assumi a vara Em maio de 2014 E quando cheguei lá no dia para fazer a audiência No primeiro dia eu assumi a vara Havia uma informação Uma petição Do advogado devedor Dizendo que o réu Um dos réu Já era um senhor Com idade avançada Que ele estava internado Num hospital E portanto não poderia Realizar audiência Evidentemente Eu redesignei a audiência Até que veio uma segunda Um segundo requerimento de adiamento Novamente foi adiado Mas na terceira vez Quando veio o requerimento Dizendo que o réu Não poderia comparecer ao fórum Então nós comparecemos A residência do réu E fizemos a audiência de instrução Na residência do réu Então fomos lá todos Juiz, promotor Advogado de defesa O escrevente Levamos a máquina Levamos o computador E fizemos a audiência No apartamento do réu Que nos recebeu Muito educadamente Até na ocasião Ele ficou surpreso Porque a promotora Era uma promotora substituta Muito jovem Mas enfim Fizemos o ato processual Necessário E o outro caso Também inusitado É um caso inédito É um caso Em que houve condenação Por crime falimentar E com prisão do réu Situação que jamais Vivenciei Nem na vara Nem antes Em outros De conhecimento De outros colegas Era um caso Também de fraude Contra credores Mas já em falência Havia um desvio De bens Muito bem Detectado Que é exatamente Aquele conhecido Desvio de ativos De uma devedora Para constituir Uma outra sociedade Então você liquida Uma sociedade Que está em dificuldade E depois Constitui a outra sociedade Existe até aquele termo Do inglês E que é usado também Da Phoenix Activity Você mata uma atividade Para renascer das cinzas A outra empresa E foi detectada Esta fraude O Ministério Público Denunciou Os sócios E um dos sócios Ele já era Tinha uma condenação Pré-existente E em razão Da gravidade Da conduta E da quantidade Da pena Ele acabou sendo Condenado A cumprir inicialmente A pena No regime Semiaberto Confesso até Que Fiquei surpreso Porque quando expedida A carta precatória Para que fosse cumprido O mandado de prisão No estado do Paraná A resposta do juiz Do estado do Paraná Foi Não temos vaga No regime Semiaberto Portanto Não temos como Cumprir Esta Esta precatória E este mandado De prisão Ele ainda Teceu graves Considerações Sobre a ineficiência Do estado do Paraná Pela falta De vaga No regime Semiaberto E devolveu A precatória Mas Nós conseguimos No estado de São Paulo Que fosse viabilizada Uma vaga No regime Semiaberto E ele foi transferido Para São Paulo Para cumprimento Da pena Então Eu queria encerrar Por aqui Mas citando Esses dois casos Que para mim São exemplos De que a nossa lei Na prática Ela não atingiu Os efeitos Que se esperava Nós estamos Muito aquém Daquilo que se esperava Eu acho que Acabamos sendo Lenientes Não sei se Mera mudança Legislativa Vai resolver Nós temos que Estruturar Evidentemente O poder judiciário E isso resulta Também numa Estruturação Do Ministério Público E treinamento Capacitação Do administrador judicial Para ele Focar também A atuação dele Na detectação De crimes Falimentares Agradeço A atenção de todos Muito obrigado Nós que agradecemos Doutor Paulo Furtado A presença E também Trazendo esses casos Práticos E essa experiência Que de fato É pertinente Nesse momento Dentro dessa temática E percebe-se De fato Que merecem Maiores estudos Esse tema Essas lacunas Elas existem E principalmente No que tange Essa questão Criminal Dentro da Dessa Da lei 11.101 Outra característica Também que é muito Pertinente É a morosidade Dos processos De falência E Que eles ficam Durante Às vezes Décadas Sem que Aconteça nada E também Uma falha Que pode ser Detectada A questão Da não Observância De alguns Preceitos Até por parte Do administrador Judicial Que não faz Uma investigação Completa Detalhada E acaba Não Detectando Essas questões Desses crimes Falimentares Nessas questões Empresariais Falências E recuperação Enfim Passo a palavra Agora Para o nosso Promotor de justiça Do estado Do Rio de Janeiro Doutor Leonardo Marques Que Sempre nos brinda Com uma calorosa Apresentação Doutor Leonardo Agora A palavra Está com o senhor Boa noite Eu gostaria De agradecer Imensamente O convite Ter oportunidade De falar Ao lado De colegas Tão brilhantes Eu vou confessar Aqui para o Paulo Que eu sou De longe Um fã Seu Que os juízes Que trabalhem comigo Não fiquem Enciumados Mas Eu fico Quando vejo Suas decisões De longe Eu falo Nossa senhora Como eu queria Estar trabalhando lá Enfim Já propus Ao doutor Eronides E aos colegas De São Paulo Uma permuta Interestadual Mas até agora Ninguém Nenhum deles aceitou Enquanto isso Eu vou aqui Lá botando No Rio de Janeiro E aqui no Rio de Janeiro Quem disse que São Paulo Beija Tem razão Aqui no Rio de Janeiro Acredito que em outros estados também Eu vou fazer a minha culpa Nós do Ministério Público Não estamos preparados Para promover A perseguição A investigação Dos crimes Falimentares E recuperacionais E não estamos preparados Por várias razões A primeira Porque não há uma delegacia Especializada Em nosso auxílio E acredito que em outros estados Também não É uma absoluta Perda de tempo A extração de peças Dos autos falimentares Ou recuperacionais Para a instauração De um inquérito policial Nós no Rio de Janeiro Não temos nenhum caso Em que essa investigação policial Tenha dado resultado Sejamos sinceros Delegado Não sabe nada De lei De falência De recuperação judicial Não sabe E eu fico pensando Talvez não deva saber mesmo Talvez esse seja um encargo Uma atribuição Que tenha que ser assumida Diretamente pelo Ministério Público E em razão disso Eu destaco E aí fazendo um gancho O que o Paulo falou O artigo 186 Da lei de falência Que quer sim Quer não Enfim Para o bem Para o mal Transforma O administrador judicial No nosso delegado O nosso delegado Pelo menos na fase inicial Na fase preambular É o administrador judicial Está na lei É uma atribuição Do administrador judicial Essa semana Eu não vou dizer nomes Eu estava debatendo Atendendo via Plataforma Teams Que nós aqui Do MP do Rio Estamos usando Atendia um administrador judicial Estabelecendo estratégias De perseguição penal E aí Pela segunda vez Não vou dizer que é a primeira Mas pela segunda vez Eu instaurei Um PIC Um procedimento De investigação criminal Formalmente Seguindo as diretrizes Do Conselho Nacional Do Ministério Público As diretrizes Do Do meu Do gabinete Do procurador geral Aqui do Rio de Janeiro E aí eu estou Confesso A todos aqui Eu estou Muito enrolado Nessa investigação Eu não posso contar Com a polícia Eu tenho que estruturar Essa investigação Dentro do próprio Ministério Público E tirando os casos Lava Jato O Ministério Público Não tem aí Uma estrutura Investigativa Adequada para isso Nós estamos Ainda engatinhando Para estruturar Aí Mecanismos Para levar A investigação Dos crimes Falimentares E recuperacionais Um bom termos Mas de qualquer maneira O importante É destacar Que agora No Rio de Janeiro Até por determinação Hierárquicas Nós estamos sim Formalizando Procedimentos De investigação Criminal E esses procedimentos De investigação Criminal Eles estão sendo Instaurados Muito por força De uma recente modificação No Código de Processo Penal Que é o acordo De não perseguição penal Então agora Quer o promotor Investigar Ou não Queira ou não Queira Ele é obrigado Porque nós não Podemos Dar nenhum passo Adiante Sem Oferecer Ao investigado Uma Uma proposta Um acordo De não perseguição penal Então Nós estamos Formalizando Dessas investigações Exatamente Para atender Essa necessidade Que surgiu Com a criação Desse instituto Excelente instituto Por sinal De acordo De não perseguição penal Por força do artigo 28A Do Código de Processo Penal Isso já está Iniciando Os advogados criminalistas Eles Vão começar A se deparar Com essas investigações Vai ser um novo campo De atuação E de antemão Aviso Que não há advogado Especialista No mercado Sobre isso É uma É um campo Bastante árido Carente De Tanto por parte Do Ministério Público Como por parte Da advocacia E aqui no Rio de Janeiro Em outros estados Cheirando São Paulo É pior ainda Na magistratura Não tem nenhum juiz No Rio de Janeiro Ou em outros estados Tirando São Paulo Que entenda alguma coisa De crime falimentar E quando não se entende Isso beneficia o réu Na dúvida O juiz absolve Então aqui no Rio de Janeiro É uma luta Para conseguir uma condenação Recentemente Eu tive notícia Da minha primeira condenação Com o trânsito de julgado Com o cumprimento De uma idade de prisão Regime semiaberto Sete anos em alguma coisa Aqui no Rio Engolvendo uma falência Antiga da Bloque E outras Acabei de saber De uma outra A seno até De um colega Da Segunda Vara De falências Enfim Então São pouquíssimos Os casos Em que a gente consegue Uma condenação criminal Porque o juízo criminal No Rio de Janeiro Não é especializado Não conhece Então temos Mais um motivo Para ter inveja De São Paulo Então Que a racionalidade Fez com que lá A competência criminal Eu sei que os advogados Não gostam Mas a competência criminal É do juízo falimentar E isso foi muito bom E o Supremo Tribunal Federal Atestou a constitucionalidade Dessa lei de organização judiciária Isso é muito importante E eu fico torcendo Para que isso ocorra Aqui no Rio de Janeiro Para Parando de falar De procedimento Agora falando Dos crimes em espécie Eu tenho algumas Observações a fazerem Eu não sei Quanto tempo eu tenho Mas eu vou tentar ser Vou tentar ser Bem resumido Vou até botar Aqui o cronômetro Aqui Para mais dois minutos No máximo O primeiro ponto É um tipo penal aberto Isso gera um conflito Aparente de normas Muito difícil De solucionar Muito difícil De solucionar E apesar de não haver Mais previsão legal A jurisprudência A jurisprudência Ainda continua aplicando O princípio Da unicidade Dos crimes falimentares Isso tinha lá Na lei falimentar anterior Não tem mais Mas a jurisprudência Continua aplicando E eu tenho E nós temos Um problema Muito grande Com a aplicação Do princípio Da especialidade Muito grande Então há pouco tempo Eu estava com A falência de um banco Uma instituição financeira E aí Havia um crime Falimentar Um fato Que se encaixava Perfeitamente No tipo do 68 Mas também Se encaixava No tipo Lá da lei Contra A lei de crimes Contra o sistema financeiro E aí ficou a dúvida Denuncio ou não denuncio Um outro caso Uma empresa Que estava envolvida Na Lava Jato Eu peguei o caso Se encaixa no 68 Denuncio ou não denuncio Mas já tinha denúncia Lá no Paraná Lá na época Ainda com o Sérgio Moro E aí Denuncio ou não denuncio O mesmo fato Né Então Vale a pena denunciar Não vale É muito complicado Esse conflito Eu acho que Eu não vou meter Esse par aqui Acho que eu vou deixar Isso para os debates E o O que me Eu vou citar um último caso Que está na imprensa Durante o processo De recuperação judicial Paulo Da Oi Eu sou promotor Do caso da Oi Então Começaram Eu comecei a receber Notícias De que Estaria havendo Uma manipulação Fraudulenta Dos valores mobiliários Dessa empresa Em recuperação judicial Até hoje Muita gente Não vou me perguntar Posso comprar a ação da Oi Devo comprar a ação da Oi E aí Não sei Faço a menor ideia Mesmo que eu soubesse Eu não poderia dizer Enfim Mas E aí Enfim Um volume muito grande De negociação Uma suspeita de manipulação Eu pedi que a CVM Oficialmente Que a CVM Investigasse isso Aporasse isso Vamos imaginar que Essa informação Vem aos autos Noticiando Uma utilização Uma manipulação Fraudulenta Isso se encaixa No artigo 170 Da lei de falência De recuperação Mas também se encaixa Na lei Contra O mercado de capitais Crime Contra o mercado de capitais E aí E o pior não é isso Quem é o Ministério Público responsável Vai ser o MPF Ou Vai ser o MP estadual Ou serei eu O promotor com atribuição Eu tenho Fundadas dúvidas Até hoje Então se eu Teria que denunciar Então estou torcendo Que quando vier Vier a resposta Digo Olha Não teve manipulação Fraudulenta Porque se vier Eu vou ter que chamar Meu colega do MP federal E falar E aí O que a gente faz Lito consórcio ativo Aqui do MP Vamos denunciar Juntos Mas de qualquer maneira Teremos que escolher O órgão judicial Para apreciar essa denúncia Então É muito complicado Tem muito mais dúvidas Do que Do que Do que Pontos de Ilhas seguras Em se tratando De crimes De crimes Falimentares Então Eu Eu vou Encerrando Por aqui Mas já Destacando Que tem muita Coisa ainda Que a gente Poderia aqui Ficar falando Pelo menos Do ponto de vista Do Ministério Público Mas agradeço a oportunidade Irine Muito bom estar aqui Com vocês E estou aqui Aberto aí Para Tentar aí A gente tentar Construir alguma coisa Durante esses debates Muito obrigado É doutor Leonardo Excelente exposição Nós que agradecemos A honra De tê-lo Tê-lo conosco Realmente A legislação Ela tem lacunas E Para aqueles Que não tem É É que não conhecem Tanto a lei 11.101 Que estamos tratando Cabe ressaltar Que esses crimes Falimentares Que estamos Mencionando aqui Eles estão Previstos Do artigo 168 A 178 Da legislação E como muito bem O doutor Mencionou Essa questão Do artigo 168 Que é Da fraude Contra credores Ele é Extremamente aberto E Esse ato De praticar Ato Fraudulento De que Resulte Ou possa Resultar Prejuízo Aos credores Como A A lei Fria E vem ali Dizendo Com o fim de obter E assegurar Essa vantagem Indevida Para sim Outra É muito Complexo Qual Seriam Os tipos Que estariam Sendo Abarcados Por esse Artigo Tem um fato Não sei se Os colegas Tomaram conhecimento Uma empresa Dificuldade Ela Os sócios Criaram Uma outra Criaram Uma outra Para a mesma Atividade Só criaram Não teve Desvio de patrimônio Houve denúncia E condenação O STJ Manteve Porque o artigo 68 Além desse tipo Aberto Ele é um crime De perigo Não precisa nem Concretizar o prejuízo Basta Potencialmente Prejudiciar os credores Isso foi bastante Uma condenação Sem dúvida Essa legislação Ela não fornece Um conceito Claro E isso Acaba prejudicando E talvez Até Seja esse Um dos fatores Para que ele Não seja Tão Utilizado Nesses mecanismos Não auxilie Os atores Que participam Desse processo Para que se Tipifique Ah O empresário X Causou Praticou Esse fato Está aqui Descrito No artigo Y Enfim Agora Para Dando continuidade Aos debates Eu quero chamar O doutor João Bernardo Keppen Criminalista Com uma vasta Experiência Que vai Provavelmente Trazer suas Ponderações E as questões Tratando desse Tema Talvez Buscando E preenchendo Essas lacunas Aqui com a gente Doutor João A palavra Está com você Obrigado Quero começar Agradecendo A doutora Irine O convite Que me foi feito Para participar Dessa live A doutora Irine Além de uma amiga Querida Uma extraordinária Profissional E referência Certamente No Brasil Todo Em matéria De recuperação Judicial E falência Quero cumprimentar Também Meus colegas Aqui de live Doutor Paulo Doutor Romero Doutor Leonardo E doutor Rafael Quando a doutora Irine Me convidou Para falar Sobre o tema De crimes Falimentares Eu me lembrei Que há muitos anos Atrás Eu ouvi De um desembargador Do Tribunal de Justiça Aqui do Rio Ele dizendo Que os temas Dos crimes Falimentares Eles constituem Um tormento De um lado Um tormento Para os comercialistas Que consideram A matéria Eminentemente penal E de outro lado Para os criminalistas Que consideram A matéria Muito vinculada Ao domínio Do direito falimentar É muito embora A criminalização Da insolvência Nos remeta Para a Grécia Antiga E a Roma Das leis Das doze tábuas Que previa Até o esquartejamento Do devedor Quer dizer Uma pena Uma pena De morte Cruel Mas acho que Muito por conta Dessa Tormenta Teórica E acadêmica É que existe Muita pouca Literatura jurídico-criminal Sobre o assunto Embora A gente esteja Muito bem assistido Por um estudo Feito Que foi publicado Em livro Pelo professor Nilo Batista Que me parece Que aliás Como tudo que ele faz Praticamente esgota O assunto E não só Também a literatura Jurídico-criminal A escassa Mas também A jurisprudência Em matéria Penal Nas cortes superiores ISTJ E ISTF Para vocês terem Uma ideia Não sei se Já fizeram Esse levantamento Mas no No STJ Em 2018 Foram julgados Quatro casos De matéria penal Falimentar Em 2019 Foram julgados Jogados Dois casos Em 2020 Nenhum No STF Julgou-se Em 2018 Um único caso Nenhum Em 2019 E esse ano Um único caso Portanto Ver se Que de fato É uma matéria Que não é Muito levada Aos tribunais Mas eu acho Que essa realidade Vai mudar O ministro Salomão Do STJ Disse na semana Na semana passada Ou há umas duas Semanas Numa live Que foi promovida Pelo jornal Globo Que nós tivemos O boom Da advocacia criminal E agora Viria a era Da recuperação Judicial Acho que de fato Ele tem razão Sobre a era Da recuperação Judicial Porque Se a gente for ver Os números Foram divulgados Aí já Amplamente Na imprensa Parece que em abril Desse ano Quer dizer No primeiro mês Já de pandemia Houve um aumento De 46% Dos pedidos De recuperação Judicial E 25% Dos pedidos De falência Isso no Brasil Todo E parece que em São Paulo E aí o doutor Paulo Pode Esclarecer Isso melhor Houve um aumento De 75% Nos pedidos De falência Em março Desse ano Então Me parece que Certamente Vem aí A era Da recuperação Judicial Mas acho que Vem junto Também O boom Da advocacia Criminal Falimentar Porque A lei de Recuperação Judicial E falência Ela tem questões Criminais Relevantes Ela amplia A lei De 2005 Ela amplia O poder Punitivo Como aliás Toda a lei Criada nos últimos 20 30 anos No Brasil Tem sempre Um crime novo Uma questão criminal Que geralmente É Inconstitucional Eu acho que O legislador brasileiro Tem um certo Fetiche penal Ele tem um fetiche Pelo cárcere Tem fé No direito penal Acha que a pena criminal Ela é redentora Ela vai resolver Todos os conflitos sociais Nós vivemos Já no Brasil Há muitos anos Uma espécie De hipercriminalização Da vida Uma hipercriminalização Primária É um conceito Trazido pelo Professor Nilo Batista Que é essa produção Legislativa De novos tipos Penais E como não poderia Deixar de ser diferente Assim também foi Com a lei De recuperação Judicial e falência Que é de 2000 De 2005 E o legislador Na minha opinião Caprichou na arte De errar Nas questões Criminais E aí já entrando Aqui em dois Em dois pontos Específicos Da lei Em duas Inconstitucionalidades Talvez Mais gritantes Da lei A gente precisa ver O que dizem Os incisos Terceiro e sétimo Do artigo 99 Diz lá O inciso terceiro Que o falido Tem que apresentar No prazo máximo De cinco dias A relação nominal Dos credores Com endereço Importância Natureza E classificação Dos créditos E aí complementa Sob pena De desobediência Quer dizer O que se tem Nesse inciso É a imposição De uma obrigação Ao falido De colaborar No processo falimentar Que na verdade Pode resultar Na configuração De um crime Tipificado na própria lei Ou seja Se se obriga O falido A eventualmente Produzir prova Contra si E aqui Evidentemente Você tem uma violação Até da convenção Americana De direitos humanos Aliás Essa lei Ela tem uma certa Fixação Com o crime De desobediência Porque parece que Se o sujeito Olha para o lado Tem um crime De desobediência Pensando se As pessoas Que elaboraram Essa lei Devia ter algum trauma Com essa questão Da obediência Ou foram criados Num internato Na Alemanha Com essa filosofia De punição À desobediência O outro inciso Que também me parece Uma aberração Jurídico-criminal É o inciso sétimo Que diz lá Que a sentença Que decretar falência Pode ordenar A prisão preventiva Do falido E dos administradores Da empresa E aqui O que se tem É o caso De juiz cível Falimentar Decretando Uma medida cautelar Processual penal E acho que aqui O legislador Caprichou Conseguiu de uma vez Só violar A norma Constitucional Do devido processo Legal penal E diversos Dispositivos Processuais Penais Aliás Tenho certeza Que meus colegas Aqui de live De live O juiz Jamais fizeram uso Desse odioso Dispositivo Um outro ponto Penal Que me parece Já pedi a prisão Não consegui Mas já pedi Ainda bem Que o juiz Não deu Eu não sabia Nem que tenha Esse dispositivo Lei mais Um outro ponto Penal Que me parece Muito problemático Na lei É o que está lá No artigo 179 Que diz que Para os efeitos Penais Equiparam-se ao Devedor E ao falido E aí Enumera Os sócios Os diretores Os administradores E os conselheiros De fato E de direito Das empresas Embora diga lá No final Do texto Na medida De sua culpabilidade O que se tem Aqui É a possibilidade De responsabilização Penal objetiva Que é absolutamente Proibida em direito penal Isso é uma Afronta A uma das Talvez Maiores conquistas Da humanidade Que é o direito penal Da culpa E da responsabilidade Penal pessoal Ninguém pode ser Responsabilizado Criminalmente Simplesmente Por ser sócio De direito De uma empresa Se não tiver Participado De alguma forma Do crime Que tivesse sido Praticado E acho que é Justamente isso Que o artigo Permite Uma outra Questão criminal Relevante da lei Que também Me parece Um equívoco Grosseiro Do legislador É o que estabelece No artigo 180 Que a sentença Que concede A recuperação Judicial Ou a recuperação Extrajudicial É a condição Objetiva de punibilidade Dos crimes Previstos na lei E aí o que se diz Nessa parte Do artigo Que se fez Na verdade Nessa parte Do artigo Foi viabilizar Iniciativas criminais Que podem produzir Os efeitos Contrários ao que se Pretende Com a recuperação Judicial Por quê? Porque quando se Transforma Num processo criminal A dificuldade financeira Ou eventualmente Econômica De uma empresa Que está justamente Tentando evitar A falência Isso certamente Acelera O que se pretende Evitar Que é a falência Porque os efeitos De um processo criminal São sempre Devastadores Você tem os efeitos Morais Tem os efeitos Estigmatizantes E também E aqui Acho o ponto Mais relevante Os efeitos Materiais O Código de Processo Penal Teve uma reforma Grande em 2008 E incluíram Lá no artigo 387 A possibilidade De um juiz Criminal No final De um processo Criminal Na sentença Condenatória Fixar um valor Mínimo Para a reparação Dos danos Causados pelo crime Considerando Os prejuízos Sofridos Pelo ofendido E aí A gente imagina O que é Para um empresário Cujo empresa Está em recuperação Judicial Ser condenado Criminalmente A pagar uma reparação De danos No meio De um processo De recuperação Judicial E sem contar Também A possibilidade De No curso Do processo Criminal Ele ter todos Os seus bens Sequestrados Por ordem Do juiz Criminal Me parece Que nesse caso A falência É certa Portanto Acho que Nesse ponto Específico Me parece Que Sem dúvida Seria melhor Limitar A condição De punibilidade A decretação De falência Porque isso Cumpriria E aqui Vou Reproduzir Uma frase Que o professor Anilo Batista Usa no Usa no Livro dele Que isso Cumpriria A função De impedir Que um promotor De justiça Estovado Com a imprensa Reboque Interviesse Numa Já abalada A credibilidade Da empresa Em recuperação Na contramão Aliás Dos interesses Que a lei Pretendeu Tutelar Portanto A mim Me parece Que a lei De recuperação Judicial E falência Ela precisa Passar por Uma Profunda Reforma No que Tange As questões Criminais E que Nós Precisamos Especialmente Nós Advogados Criminais Precisamos Estar preparados Porque Certamente Esses casos Criminais Falimentares Vão aumentar E essas questões Criminais E processuais Criminais Elas precisam Todas ser Levadas Aos Tribunais Superiores Que Julgam Muito pouco Acho que É isso Doutor Bernardo Nós que Agradecemos A sua Exposição E Análise Histórica Que nos Trouxe Essa noite E Eu queria Trazer Também Essa questão Que Uma das Questões Que o Doutor Ponderou Aqui Que é Da omissão De documentos Contábeis Obrigatórios A lei Ela traz No artigo 178 Ali No seu Texto Que Consiste Deixar De elaborar Escriturar Ou Autenticar Os documentos Obrigatórios De escriturações Contábeis Da empresa Então Assim São detalhes Que Cabem ser Analisados Mas Também Que Enfim Vai bem Na linha Que o doutor Apresentou Aqui E nos Trouxe Agora Eu gostaria De passar A palavra Para o doutor Rafael Lima Também Advogado Criminalista Atuante Nessa esfera E Doutor Rafael Que nos brinda Essa noite Aqui Com a sua Presença Doutor Rafael A palavra Está com o doutor Boa noite a todos Quero agradecer Muito Esse convite Um tema Bem bacana Difícil De se Encontrar Acho que Até o momento Não vi um debate Uma live Nesse sentido Até a poucas Hora Na verdade Parece algo parecido A poucas horas Do início Desse nosso Hoje Mas Acredito Que é um tema Bastante Espinhoso Com Bastante Vertente Que Certamente Esse debate Continuará No nosso grupo Principalmente Agora Depois Desses Daqui Iniciar Bom Queria também Parabenizar Todos Aqui São Pessoas Todas Já Carimbadas Todos Profissionais De Altíssimo Cultural E É uma honra Estar Ladeado De vocês Bom Enfim Vou pegar um pouquinho De cada Que já foi Falado Aqui agora Primeiro Que Os crimes Falimentais Como Os crimes Contra a Ordem Econômica Contra a Ordem Tributária Contra a Ordem Sistema Financeiro São crimes Basicamente Crimes No âmbito Empresarial São crimes Chamados Inclusive De colar em Branco Bom E que Vieram Uma Crescente Basicamente Aqui no Brasil Do início Da década De 80 Isso Para fortalecer Os sistemas Econômicos E sistemas Financeiros Porque Hoje Todo nosso Sistema Financeiro Empresarial Econômico É baseado Na Fidúcia Então Hoje A nossa Própria Moeda É a Moeda Fiduciária Não existe Mais um Mastro Ou seja A confiança No mercado É muito Importante Então Para se Ter essa Confiança No mercado Para se Ter essa Confiança No mercado Empresarial Financeiro É necessário Que haja Também Um fortalecimento Das instituições Para que Essas garantam Que a regra Do jogo Basicamente Seja Obedecida Ou seja Que não haja Fraudes Que não haja Uma série De outros crimes Que corromperiam De forma Sistemática Todo o nosso Econômico Nosso modelo Econômico Capitalista Então Isso Veio nessa Crescente Desde a década De 80 Mais ou menos Principalmente Com a lei Contra o sistema Econômico De 86 E por aí vai Então assim É Evidente Que Como o próprio Doutor Paulo Diz E como o Doutor João Também esclareceu Muito bem Com números Nos parece A princípio Que há uma Liniência Em relação Aos crimes Falimentares Mas Pegando o gancho Do doutor Leonardo A gente vê Que não é só isso Quando você vai Para os crimes Contra a ordem Econômica Os crimes Contra o sistema Financeiro Crimes Contra a ordem Tributária Você tem Principalmente Agentes Que fazem Um papel Importante Nisso Você Nos crimes Contra a ordem Tributária Você tem O próprio Fisco A fazenda Que faz Muito bem Essa fiscalização Esse papel De polícia Você tem Nos sistemas Financeiros Você tem O banco central Nas empresas Que ofertam E negociam Valores imobiliários Você tem A comissão De valores imobiliários Que é a CVM Com um arcabouço jurídico Pesado Com processos administrativos Sancionadores Pesados E que fazem Esse papel Que instrumentalizam O Ministério Público Para eventuais denúncias O que a gente Não tem Na espécie Do crime Falimentar Como o doutor Meu Leonardo Muito bem nos disse Não existe No mínimo A delegacia Especializada Para esse tipo De atuação Então Não é Também nos parece Que é um pouco De leniência Mas Fica muito claro Na minha opinião Que falta um aparato Investigativo Para isso Especializado Bom Em relação Também A A A A A A A A como a A doutora A A doutora E chamou Muita atenção Lá Que são crimes Que vão acontecer É Dentro De uma recuperação Judicial Ou Extradudicial Homologada Ou dentro Já Num processo De falência Ou seja Isso A Dupirana Chama de Condição Objetiva De punibilidade Então, nesses casos, a gente já tira de antemão, por exemplo, as intervenções administrativas, como, por exemplo, dentro dos sistemas financeiros, dentro das instituições financeiras, porque a intervenção do Banco Central, por exemplo, a liquidação e vários outros institutos ali, a AET, enfim, esses tipos de intervenções judiciais não acarretariam em crimes falsos. Mas aí, nesse ponto, acaba nos trazendo um conflito aparente de normas, como o doutor Leonardo também nos trouxe muito bem, que é da lei 7.671, desculpa, da 11.101, com a lei 6.000, a lei contra o sistema financeiro, que é a, deixa eu ver o número aqui que eu esqueci, 7.492.86. Que é muito conflitante o tipo da gestão fraudulenta, que está lá previsto no artigo 4º, da lei contra os crimes com o sistema financeiro nacional, e o artigo 168, que é a fraude contra credores. Que ambos os tipos penais têm como elementar a fraude. Só que, eu, na dúvida do doutor Leonardo, eu acredito que fique, até por questão de especialidade, ainda fique com a competência da Justiça Federal e na lei específica de crimes com o sistema financeiro. Porque, algumas dessas fraudes podem acarretar num processo de recuperação judicial ou falência, mas, estamos dizendo, de uma instituição financeira. Então, há uma especialidade ainda maior. É uma instituição financeira, que se cometeu crime dentro do seu âmbito, e que, muitas das vezes, essas fraudes, acabam também acarretando em fraudes contra credores. Mas, eu acho, na minha opinião, que, nesses casos, onde há, a princípio, um conflito aparente, fica com a lei específica do crime de ponto de sistema financeiro nacional. Tem até um julgado do STF, que, se não me engano, de relatoria do ministro Joaquim Barbosa, que, ele diz, ele diz um pouco disso. Não entra muito, muito nesse mérito, mas ele fala que, apesar de que são bens jurídicos tutelados distintos, entre esses institutos, mas, que, determinadas fraudes podem acabar se comvalidando na gestão fraudulenta, que é um tipo mais específico. Então, eu acredito que, agora, com esse, hoje, nesse pós-Covid, depois desse problema que todos nós estamos enfrentando, dentro desses números, que é absurdo, o número de falência da recuperação judicial, lá para o ano que vem, eu acredito que a incidência de crimes falimentares, talvez os mesmos percentuais, mas, em números de grandeza, realmente vai ter um... vai disparar. Além de outros crimes financeiros, também, que vão... o financiamento fraudulento, principalmente, em relação, agora, ao PRONAMP, vai explodir. Vai explodir outros crimes, também, em relação ao auxílio, que o governo está dando, como já está divulgado, o tempo todo na mídia, várias fraudes, vários... para poder adquirir esse auxílio. Mas, eu acho que, no final das contas, o número de ações penais vai ainda reduzir, pelo que parece. Não vai... Esse número de delitos, esse número de incidência de crimes, não vai resultar em ações penais. exatamente por conta do novo instituto, que já foi mencionado, que é o Acordo e a Persecção, onde engloba a maioria desses tipos de penais. Então, aí a gente fica numa situação que é um instituto importante, muito bom, até para a questão de política criminal, vai começar a desafogar o sistema penitenciário, desafogar o sistema penal como um todo, mas, aí, a pergunta que se faz é vale a pena, então, investir tanto agora num aparato de investigação ou em delegacias especializadas ou dentro do próprio Ministério Público, levando em consideração que praticamente todos os crimes ali, a não ser um ou outro que vai ter habitualidade, vai acabar desaguando no acordo de não percepção? Então, eu acho que... Deixo essa pergunta aí para todos. Doutor Rafael, nós agradecemos a brilhante exposição e entendo as suas indagações, mas percebo também que a complexidade é tanta que bastaria verificar as disputas dessas controvérsias referentes a esses posicionamentos da legislação, né? Tendo em vista esses inúmeros ordenamentos jurídicos e essa questão dos artigos que constam na Lei nº 11.101 serem tão abertos como o próprio doutor Leonardo mencionou. Se faz necessário, sem sombras dúvidas, analisar os diversos aspectos desses crimes falimentares para que se possa utilizar essa ferramenta e também percebo que a carência de bibliografias voltadas ao assunto, a carência de debates, a carência de todo... Esse pensamento de todas as mentes pensantes tratarem do tema, né? Do assunto, também corroborem para que esses institutos também não sejam tão utilizados, né? Enfim, aqui cabe essa reflexão e para tentarmos fazer, através desses debates, de todas essas conversas, uma melhoria nesse sistema recuperacional e falimentar para uma melhor utilização e adequação dessas ferramentas no caso concreto. Agora eu quero passar a palavra para o nosso doutor Romero Feitosa, que muito nos honra com a sua presença essa noite. Doutor Romero, que também tem uma vasta experiência, magistrado de João Pessoa, que está aqui essa noite conosco. Doutor Romero, a palavra está com o doutor, o seu microfone está fechado. Agora ok. Boa noite a todos. Prazer, satisfação, honra e alegria. Eu, alguns amigos me contactaram, Romero, você vai falar sobre o que nessa palestra de hoje, nessa live? Eu digo, eu vou aprender. e hoje eu aprendi, inclusive, coisas muito interessantes. Mas eu queria dizer a doutor Paulo, doutor Paulo, eu quero me encontrar com o senhor e vou pedir seu autógrafo. O senhor é fantástico. Doutor Leonardo, o senhor me lembrou meus amigos. Eu fui promotor de justiça, sou casado com a promotora de justiça, minha colega de faculdade, paixão da minha vida. Sou louco pelo Ministério Público, e gosto de dizer, quando vou ao auditório do Ministério Público da Paraíba, da Procuradoria Geral, e digo que assumi a magistratura, mas não deixei o Ministério Público. O senhor me lembrou? Aquele promotor que persegue a verdade, que quer estabelecer a lei. Eu me entusiasmei com as suas palavras. E os advogados sempre, e doutor Irene, com essa capacidade de aglutinar, de expor maravilhosa, eu me sinto muito honrado, tá? Que eu acho que eu sou um peixe fora d'água dentro desse aquário. Mas eu fiquei muito feliz, fiquei muito feliz, e eu gosto de pontuar a importância do advogado, a admiração pelo Ministério Público e a simpatia pela magistratura. E eu sou do tempo ainda do decreto-lei. Eu estive num encontro lá em Tirinópolis, que a Fundação Getúlio Vargas promoveu, junto com os tribunais, e foram muitos debates, foram duas semanas, e muito interessante. E essa nova lei de falência, que já está sendo modificada, ela teve grandes benefícios, principalmente acabando com a concordata e apresentando a recuperação judicial. falência melhorou, mas a concordata, tanto a modificação, foi tão grande que eles criaram um novo instituto. Criaram um novo instituto. E tem realmente extensão dos prazos pressionais, uma série de coisas. E é importante esse momento de debate. mas já, desde o início da semana, quando eu comentava com o doutor Irine, o doutor Irine me disse, doutor Mero, o que o senhor quer falar sobre esse assunto? Eu digo materialmente nada, porque eu não tenho competência criminal. E a competência na Paraíba, ela é deslocada para os promotores e para os juízes criminais, sem qualquer especialização. Por distribuição para as varas criminais na capital. Por distribuição para os promotores criminais. Aí eu me lembro do GAEC, dos promotores que estão nos grupos de trabalho, dos procuradores que estão nos grupos de trabalho que tanta gente incomoda. Porque eles, se especializados, viraram doutores nessa matéria. E muito hábilmente, e às vezes eu me encontro com advogados, presidente da UAB, não, mas o GAEC está se excedente, o GAEC aqui da Paraíba realmente é muito atuante, e às vezes causa alguma revolta. Eu digo, mas os advogados vão agradecer, porque aumenta o trabalho. Se especialize, se proponha uma tarefa ao seu escritor, para justamente se combater os excessos, porque existem excessos. O ser humano não é perfeito. Por isso existem os recursos e os pedidos de reconsideração aos magistrados. Quando existe o excesso do Ministério Público ou quando existe o excesso do juiz. Então, realmente, o que eu acho que existe hoje, e eu vejo agora uma decisão do CNJ, que, para mim, a principal, a principal que eu recebi essa informação, acho que todos receberam, mas a principal foi a criação, não criação, a recomendação aos tribunais para a criação dos sejusques empresariais, que vai ser necessário, porque vai haver uma demanda nos grandes centros, superfata, muito grande, e às vezes nem sempre a nossa estrutura judiciária está preparada para esse volume de serviço que está por vir. E nós precisamos, justamente, eu, que sou entusiasta de modificações, de direito constitucionário, de inovações, de coisas, eu vejo o que nós precisamos centrar nesse aspecto e essa vertente foi a que eu escolhi falar. Eu não, eu gosto de dizer quando faço meus casamentos, os casamentos que eu faço aqui na Paraíba, eu gosto de dizer que eu não dou palestra, eu faço um testemunho e é um testemunho. Eu fico impressionado como numa matéria dessa, e eu pesquisei, pouquíssimos tribunais especializaram as varas falimentares na questão criminal. Eu acho que só São Paulo, o Rio de Janeiro, que é um grande estado, um grande tribunal, realmente o nosso colega doutor Leonardo Marques acabou de dar um depoimento. Nós precisamos especializar. Eu confesso que se fosse chamado a um grupo de trabalho para fazer algumas reflexões dessa matéria, eu confesso que eu sou contra um juiz cível de falência estar julgando matéria criminal, porque eu acho que na recuperação judicial tem algumas coisas que cruzam e vão atrapalhar o procedimento de recuperação judicial, que é eminentemente cível, eminentemente cível. E eu acho que você determina e se abstrai, você não vai decretar prisão, você não vai... Eu acho que dificulta, eu gosto da especialização. Então, eu acho que você pode criar não um grupo de trabalho para crimes falimentares, que talvez em São Paulo tenha, mas jamais... Nem paraíba, porque aí não é nem possível, nem um promotor só para isso. Ele não ia fazer nada. Mas Pernambuco, Bahia, Paraná, Distrito Federal, um grupo de trabalho ou um juiz, um promotor especializado com essa essa competência cumulativa. E não somente em matéria falimentar, em algumas matérias, porque ele vira especialista. Doutor, doutor. Na Paraíba, João Pessoa, eu sou juiz de falência, eu sou juiz de recuperação judicial, eu sou juiz de registro público e mais ninguém. Às vezes eu me deparo... Há um recurso contra uma decisão minha e me ligam no tribunal. Homero, como é isso? Porque é uma matéria que ninguém sabe, ninguém conhece. Como é isso? Assim, Paraná, e eu converso, eu converso. Eu tenho uma abertura de diálogo, de papo com todo mundo, com os advogados, com as partes que eu recebo, às vezes, do oriente, do conselho, porque é de minha natureza. E eu acho que nós precisamos cada vez nos aprimorar. Agora mesmo, o CNJ, o todo poderoso CNJ, recomendou a criação dos serjus. Ele pode recomendar a especialização das varas cíveis, das varas criminais, porque existem esses criminais como o nosso, que tem 18 varas cíveis julgando tudo, os juízes são clínicos gerais e não tem nenhum cardiologista. Você pode, de repente, especializar essas varas. São 18, três vão julgar sobre isso, sobre isso, especial. Mas aí vai ter um desencontro? Não, mas isso tem que ser um feito um estudo estatístico, uma série de coisas. Existe uma precedência. E a possibilidade de se modificar, se houver desencontro, porque é errado, mano. E pior é persistir no erro. Vamos melhorar, vamos nos aperfeiçoar. E eu acho que essa é uma oportunidade para, justamente, ouvir esse depoimento, esse desabafo de doutor Leonardo. Inspirado nessas palavras doutor Paulo, no reclamo dos advogados, eu acredito nisso. Vamos aperfeiçoar, porque podem ter certeza. Amanhã será melhor do que hoje. E nós trabalhamos e acreditamos nisso. E eu queria agradecer e dizer, nesse meu depoimento, que na verdade é um testemunho, que eu me sinto privilegiado. Para mim foi uma imensa honra e uma grata satisfação. Muito obrigado. Dr. Romero, nós que agradecemos a honra de ter o doutor aqui conosco, brindando, nos brindando com essas palavras, com esses ensinamentos, com esse carisma que a todos conquista por onde passa. É uma felicidade muito, 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 muito grande estar aqui com os doutores essa noite. E concordo com o que o doutor mencionou, com relação às várias especializadas. Aqui no Rio nós temos várias empresariais, com nossos, já vai doutor Leonardo, com nossos magistrados brilhantes aqui do estado do Rio, extremamente competentes, que lidam não só com a questão das várias, das questões de recuperação e falência, mas com toda a questão empresarial e eles dão conta, mas compreendo que também uma vara especializada seria muito importante para nós, como tem em São Paulo, por exemplo, a vara do nosso doutor Paulo Furtado, que está aqui presente. Agora, eu gostaria de passar para as considerações finais, pela ordem, iniciando pelo doutor Paulo Furtado. Eu sei que o doutor Leonardo está aí inquieto, ansioso. O juiz é a estrela, eu costumo dizer, né, então... Não, olha... O advogado, é assim, já que está na esfera criminal, se fosse na empresarial, tudo bem, fala o advogado, fala o promotor, o juiz decide. Aqui, como é crime, eu levo desvantagem, eu teria que falar primeiro, advogado depois de mim, depois do juiz. Mas, doutor Paulo, a palavra está no doutor. Estou brincando. Pela ordem. Você é excelência que determina. Microfone está fechado. Bom, é... Continuando mudo. Agora sim. Fechou. Agora sim, agora sim. Fechou de novo, Paulo. Está vendo? Foi para a gaminha, Irine. Está vendo? Agora sim. Agora sim. Então, é... Nessas considerações finais, eu quero em primeiro lugar, dizer o seguinte, eu sou filho de promotor, né? Filho de promotor, mas sou juiz, e o meu filho que está assistindo a live, que está no quinto ano de direito, e que gosta de direito penal, gostou muito, e trabalha com direito penal, gostou muito das manifestações de todos, né? E já começou a comentar, pai, realmente, o artigo 168 é um tipo muito aberto, não é? E está todo interessado no assunto. E a questão que foi levantada agora pelo Romero, muito interessante, e o Pedro, meu filho, também comentou, exatamente essa possível contaminação do juiz que atua na recuperação e na falência, e que tem a competência criminal. e o Romero muito bem falou, você já está com todo o material de recuperação e falência, você já conheceu todo aquele devedor, todo aquele processo, qual é a sua imparcialidade, ou a sua capacidade de isenção para julgar aquele crime falimentar? Então, é um debate, é um debate relevante sobre esse aspecto. E é tão relevante o debate que, embora em São Paulo a vara de falência e recuperação julgue a ação penal falimentar, no tribunal não é a Câmara especializada em falência e recuperação quem julga. Quem julga crime falimentar em grau de recurso é Câmara criminal. Então, vejam que não existe uma verticalização na organização judiciária em matéria de julgamento de crimes falimentares. Aproveitando o que disse o doutor João Bernardo também, a respeito daquela fala que ele mencionou do desembargador, eu fui buscar realmente, eu fui confirmar, é no livro do professor falecido, o senoso Rubens Requião, que ele fala exatamente isso, da escassez de monografias a respeito. Por que ele fala? O comercialista diz que o assunto é criminal e que quem tem que tratar é o criminalista. E o criminalista diz que a matéria é falimentar, então quem tem que tratar é o estudioso do direito comercial. E aí ficam esquecidos os temas relacionados aos crimes falimentares. Eu quero dizer também que é um prazer sempre participar com o doutor Leonardo. Infelizmente, a permuta ainda não é possível, a permuta interestadual, mas é sempre um debate muito rico. E como disse o meu colega Romero, o promotor de justiça tem que ser realmente aguerrido e tem que defender as suas teses com essa vontade, com essa energia, como faz o Leonardo. Também gostei muito da fala do Rafael abordando esse tema da possibilidade de se ter esse novo cenário, os crimes falimentares, como é que isso ocorreu já no cenário envolvendo os crimes econômicos desde os anos 70. E aí depois a gente pode até um dia ter um debate sobre compliance na área criminal, como é que tem sido a atribuir a própria, aos próprios agentes econômicos, aos privados, o papel que o Estado tem na apuração do crime, na prevenção do crime. E mais uma vez dizer que é um prazer, como disse o meu colega Romero, é um prazer, é uma honra, é uma felicidade, é uma alegria ao filo, não é? O nosso colega Romero, ele sempre deixa as lives sempre mais alegres e é sempre uma renovada alegria participar com ele e com a doutora Irine. Eu encerro e agradeço mais uma vez a participação. Doutor Paulo, nós que agradecemos e agora passamos a palavra para o doutor Leonardo Marques, para as considerações finais. Obrigado, Irine. Olha, dizer que o Paulo já tinha ouvido várias vezes, sempre que posso, aos colegas, o João, o Capem e o Rafael, com prazer conhecê-los aqui, trocar ideias agora. Dizer que foi muito gostoso ouvir o doutor Romero, como é gostoso ficar ouvindo o doutor Romero, né? É um discurso gostoso de ouvir, é muito, muito, muito bom mesmo. Acho que eu gostaria de sintetizar aqui algumas questões, até para quem está nos assistindo. A primeira coisa, eu vou passar o posicionamento que hoje prevalece na jurisprudência em relação aos crimes falimentares. O primeiro ponto é que quando uma única conduta, uma única conduta, ela é prevista como crime na lei de falência e ao mesmo tempo é prevista como crime no código penal, tem prevalecido o entendimento que deve ser aplicada a lei de falência. Então, no princípio, na aplicação do princípio da especialidade entre a lei de falência e o código penal, tem prevalecido na jurisprudência, com relativa tranquilidade, a aplicação da lei de falência em detrimento do código penal. penal. Agora, quando o fato tido como criminoso, ele encontra tipificação na lei de falência e também numa lei penal especial, não mais no código penal, mas numa lei penal especial, mesmo fato, uma única conduta, aí a jurisprudência tem se inclinado para aplicar essa lei penal especial e não a lei de falência. Então, o princípio da especialidade, às vezes, coloca a lei de falência com vantagem e, às vezes, coloca a lei de falência, afasta a aplicação da lei de falência quando o conflito é com uma lei ainda mais especial que ela. Como é o caso da lei de crime financeiro, como o doutor Rafael colocou, a lei de crime quando o mercado de capitais, enfim, a lei de licitação, enfim, então, outras leis especiais. Isso é um ponto importante. A outra posição que é pacífica na jurisprudência, quer eu gosto, quer eu não gosto, enfim, aqui eu não estou botando nem o meu posicionamento, estou botando como está na jurisprudência, é quando são vários fatos criminosos. Eu peguei um caso que eu denunciei, esse que eu consegui a condenação há pouco tempo, ele prestou informação falsa, depois sonegou informação contábil, causou prejuízo aos credores numa contratação irregular e eu denunciei, evidentemente, como bom promotor, incúmulo material. Eu botei três crimes lá da lei de falência, só que o, na verdade, o fim era único e para chegar a esse fim único, ele cometeu três crimes previstos na lei de falência. E aí, a jurisprudência aplica o que eles chamam de unicidade de crime falimentar, que lá no direito penal, o doutor João, o doutor Rafael, sabe muito mais do que a gente, é o nosso conhecido princípio da consunção, né? Então, mas aqui a gente gosta de ter nome diferente, né? Na lei falimentar e tal, então nós chamamos de princípio da unicidade ou unidade dos crimes falimentados. Então, várias condutas previstas na lei de falência para um único fim, seria um único crime, né? Seria um único crime, e não três ou quatro, enfim, se for o caso com aumento de pena. Agora, o problema da jurisprudência, e aí é complicado para os advogados, é o seguinte, quando existem várias condutas, algumas previstas na lei de falência como crime e outras previstas no Código Penal ou em outras leis como crime. E aí, nesses casos, a jurisprudência, eu não sei se dá para eu dar um share screen aqui, a jurisprudência, desde um precedente lá atrás do ministro Gilson Dippe, ele, a jurisprudência tem sido no sentido de que aplica-se o cúmulo material. Então, eu não sei se eu consigo aqui, deixa eu ver se eu consigo, acho que eu consigo share screen. Não, não consigo. Ah, consigo. Vê se eu consigo aqui. Tela 1. Tá indo aí, Irine? Melhor precedente? Tá escrito aí? Não, não. Infelizmente, aqui eu tô... Ah, eu não sei nem como voltar isso aqui. Ah, tá a minha tela ou não? Não, então deixa eu dar um... Tá. Leonardo, eu também tô te vendo. É, normal. Audio e vídeo, ok. Audio e vídeo, ok? Mas eu não tô conseguindo dar o share aqui. Mas tem um, pra quem tá nos assistindo, é o HC 56368 barra SP, da relatoria do ministro Gilson Dippe, que estabelece esses critérios, né? Vários fatos, crimes previstos da lei de falência em leis especiais, ou código penal, cúmulo material de delitos. E esse é o panorama jurisprudencial hoje. Eu só tenho uma dúvida. O doutor Rafael defendeu, aí o doutor Rafael, de repente, pode fazer esse comentário, que eu acabei de falar, que quando há um fato previsto na lei de falência como crime, e na lei, por exemplo, de quanto sistema financeiro, a lei de mercado de capitais também como crime, nós aplicamos a lei de mercado de capitais, a lei de sistema financeiro. Só que isso se aplica muito nos casos pré-falimentares, pré-recuperacionais. Agora, a grande questão é quando uma empresa já está em recuperação judicial, e no decorrer da recuperação judicial, há a prática de uma conduta criminosa, que se encaixa na lei de falência e recuperação, e também na lei, por exemplo, aí de mercado de capitais. Eu tenho dúvidas se se aplica aquela orientação jurisprudencial, porque aqui eu acho que nesse caso, dentro do princípio da especialidade, eu acho que daria, nós teríamos campo para aplicar o princípio aí da especialidade, aplicando a lei de falência, e não a outra lei também tida como especial. São apenas as últimas divagações que eu tinha, um pequeno resumo da jurisprudência, dizer que aprendi também muito, doutor Romero, ouvindo aqui hoje, não só a vossa excelência, mas acho que todos nós estamos aprendendo nesse assunto tão complicado e tão pouco explorado pela doutrina e pela jurisprudência. E um aviso ao doutor João e ao doutor Rafael. Em razão dessa lei que trata do acordo de não percepção penal, podem esperar, vai aumentar muito o volume de processos criminais falimentares. Muito. Porque é uma obrigação do MP agora instalar o procedimento. Então, e aí, instalar o procedimento, a coisa anda por si só, né? E se não tiver o acordo, vai ter denúncia. E nós aqui, doutor Romero, nós temos especialização. É o promotor criminal, ou desculpa, é o promotor falimentar. Eu aqui, por exemplo, denuncio, aí distribui, cai numa vara criminal, eu vou lá para a vara criminal. Então, vou lá, aí no processo criminal, o colega que está lá na vara criminal, levanta, sai da audiência, eu sento e faço audiência. No Rio de Janeiro, a atribuição criminal é do promotor de falência. O juiz não, o juiz não é especializado, mas o promotor é, e assim tem funcionado, pelo menos aqui, nesse conto, tem funcionado bem aqui com a gente. Bom, boa noite a todos, não vou tomar mais o tempo de ninguém. Obrigado, Irine, pelo convite, estou à disposição. Doutor Leonardo, nós que agradecemos a honra de tê-lo aqui conosco. Excelente e brilhante exposição. É muito bom esses comentários, esse bate-papo que se torna ainda mais instigante, né? Quando a gente começa a analisar essas lacunas, essas brechas, as falhas, e o que é que nós podemos melhorar dentro dessa sistemática. Agora, dentro dessas considerações finais, eu gostaria de passar pela ordem ao doutor Bernardo Keppen, que também está aqui nos brindando com sua presença. Doutor Bernardo, a palavra está com o doutor. Bom, queria... Sei que foi uma honra aqui participar dessa live com todos vocês. Eu espero que a gente volte a debater esse assunto, porque é um assunto que vai, enfim, que vai... Os casos vão aumentar muito, enfim, tem muita coisa para ser discutida. E acho que vou encontrar, provavelmente, doutor Leonardo, a gente vai se encontrar aí nos corredores do fórum ainda muito. E queria só ficar aqui com uma... Essa semana morreu, na Argentina, um dos maiores processualistas penais da história da Argentina, o Júlio Maier. E queria deixar aqui uma frase dele, que, na verdade, é uma advertência que eu acho que serve para todos nós que militamos com o processo penal, enfim, e na área criminal. Ele dizia que com direitos fundamentais não se negocia no processo penal, não se flexibiliza, porque se for aberta uma fresta na porta para passar uma exceção, amanhã o poder a arromba e passa uma freeway. Portanto, acho que esse é um aviso e um lembrete para todos nós. E agradeço, doutora Irina, pelo convite para participar da live. Obrigado. Doutor Bernardo, nós que agradecemos. E agora passo a palavra pela ordem ao doutor Rafael. Doutor Rafael, que nos brinda essa noite, com sua presença, com seus ensinamentos. Está com a palavra, doutor. Bom, agradecer a todos. Eu acho que, para mim, o mais importante foi ouvir as dores de cada participante do Ministério Público, da magistratura e da advocacia. E condensar isso e perceber como esse tema é realmente espinhoso. Às vezes, a gente acha que é só para a advocacia, só para o advogado. E aí a gente percebe que esse problema é um problema geral. Às vezes, pelo que eu percebi, ainda é até maior para a magistratura. Essa questão, inclusive, da imparcialidade, como muito bem foi trazido. É um problema complicadíssimo de se resolver. Bom, em relação à pergunta do doutor Leonardo, é porque o que acontece, doutor Leonardo? Quando você fala em gestão fraudulenta, é um crime que tem que ter uma certa habitualidade, não pode ser um único ato de fraude. E não é qualquer fraude também, tem que ser uma fraude, um ato típico de um gestor. Mas, às vezes, a fraude que se encontra lá, que também pode ser criticada no artigo 168, às vezes está dentro desse conjunto de fraudes da gestão fraudulenta. Mas, como o senhor muito bem disse, é um crime pré-falimentar a gestão fraudulenta. Por que acontece? Hoje, a melhor doutrina diz o seguinte, que o artigo 4º da lei contra o crime contra o sistema financeiro é um aperfeiçoamento do artigo 3º da lei 1521, que é a lei de crimes contra a economia popular, lá de 19... Está com eco, Rafael? Hã? Está com eco aí. Está com eco? Deixa eu baixar aqui, ver se é melhor. Então, e que lá, naquele instituto, na lei de crimes contra a economia popular, melhorou? Melhorou? E que lá, naquele instituto de crimes contra a economia popular, dizia o seguinte, vou ler aqui para você, que os atos desse gestão do gestor teriam que ser necessário que os atos tenham como consequência fundamentos para decretar a falência ou insolvência, ou não o cumprimento de qualquer das cláusulas contratuais com prejuízo dos interessados. Então, se percebe, os treinadores, inclusive, Juliano Breda e Céreo Bittencourt, fazem uma compilada, uma mescla, entre esse... e parte desse artigo, parte do artigo 4º da lei 15 de conselho financeiro, para se consumar ou não o crime de gestão fraudulenta. Então, percebe que, nessa temática, nessa linha, é preciso que esses atos tenham como consequência fundamentos para decretar a falência. Ou seja, ele é pré-falimentar, de fato. Então, durante a falência, numa instituição financeira, já, provavelmente, já houve anteriormente uma intervenção. Então, esses crimes vão acabar ocorrendo dentro do âmbito falimentar, se houver algum outro crime. Não mais nos crimes financeiros. Agradecer mais uma vez pelo tema, e dar uma boa noite a todos. Doutor Rafael, nós que agradecemos, e extremamente bem ponderado, bem colocado, suas observações. Doutor Romero, considerações finais? Eu, como não tão bom aprendiz, quero agradecer a oportunidade que eu tive para refletir sobre essas questões, aprender um bocado, e admirar mais ainda todos que estão aqui. E quero desejar a todos uma boa noite, e, sinceramente, agradecer pelo esse privilégio de eu estar aqui. Muito obrigado, e boa noite a todos. Nós que agradecemos, doutor Romero. E, antes de finalizar aqui, eu quero agradecer a presença de tantos amigos que nos honram assistindo, e, para mim, seria muito difícil nominar cada um. São várias mensagens, e várias pessoas que estão aqui presentes conosco, mas, vou nominar alguns, e estendo esse agradecimento aos demais. Quero agradecer a presença do desembargador Mário Romidoff, do Tribunal de Justiça do Parque, do Paraná. Ele, que, inclusive, em breve, teremos o lançamento do livro dele, que é sobre direito penal recuperacional, conforme mencionei lá no início da live, que é uma construção conjunta de vários pensadores, que, inclusive, o doutor Paulo Furtado e outros magistrados também nos ajudam a criar essa obra, trocando umas figurinhas, algumas ideias. e que, também, nós do IBDE estamos ali presentes, cooperando e participando, discutindo, né, ajudando na construção dessa obra. Quero, também, trazer aqui que, com relação a esse tema, que nós, pelo que percebo, estamos inaugurando, né, trazendo essa temática, esse debate, e ponderando, e trazendo uma reflexão, o que nós podemos melhorar, quais seriam as soluções diante de, talvez, até um volume dessas questões que vão aumentar por tudo que foi dito aqui, que nós, do IBDE, também traremos, vamos trazer alguns cursos, alguns módulos sobre o tema para tentar esse aprimoramento. Quero agradecer, também, a presença da doutora Maria da Penha, juíza da Quinta Vara Empresarial do Rio de Janeiro, presença da desembargadora Mônica de Piero, do Tribunal do Rio de Janeiro, também, agradecer a presença do nosso mestre, professor Francisco Satiro, que nos brinda essa noite, a presença do promotor de justiça do Estado de São Paulo, o doutor Eroni de Santos, também a presença do nosso querido amigo Elias Mubarak, e a presença, também, do nosso presidente do IBDE, doutor Gustavo Nobre, e estendo, para mim, eu ficaria aqui a noite inteira agradecendo as pessoas, os amigos que estão aqui presentes, mas estendo esse agradecimento aos demais presentes nas nossas redes, e agora, para finalizar, eu agradeço mais uma vez a presença dos doutores, que nos brindaram aqui essa noite com belíssimas aulas, espero poder estar com os doutores em outros debates, doutor Bernardo, doutor Rafael, nossos queridos magistrados Romero e Paulo Furtado, nosso promotor, Leonardo Marques, sempre aí instigando os nossos debates, e deixo aqui meu agradecimento a todos os envolvidos, ao portal Juristas, que nos proporcionou esse encontro. Alguém mais quer? Doutor Paulo? Nós que agradecemos, e boa noite, foi um prazer. Tá bom, doutores, boa noite, obrigada, obrigada, até a próxima. boa semana a todos. Boa noite. Boa noite.